Galera, onde nós tá? Vou começar um vídeo aqui, não vou falar muita coisa porque o vídeo começou aleatório A gente vai entrar aqui nem... Eu não vou falar onde que nós tá, mano, a gente vai entrar aqui, ó, pô Tô com o meu primo aqui, o Kleber E, mano, a gente vai entrar nessa floresta que ela tá meio abandonada, tá ligado? A gente não sabe muito dessa história, mas a gente vai tá entrando aqui, tá ligado? Eu não... Eu tô armado, mas calma, é airsoft, tá? Relaxa, airsoft, ela é de sal, ela machuca, perfura E a gente vai entrar aqui, né? Porque eu não vou entrar nesse lugar de armado, não Mas muito não pague o dinheiro, a gente vai entrar aqui e é isso aí Ó, galera, a gente já entrou aqui, ó Mano, esse lugar não parece porque na câmera não pega, mas isso aqui, viadão, é uma teia de aranha, ó Ó, tá vendo o risco, ó? Isso aqui é teia de aranha, ó Esse lugar é lotado de teia de aranha E, mano, a gente entrou aqui, a gente tá ouvindo uns barulhos, tá ligado? Eu tô com a minha arma aqui, ó, camuflada Eu comprei ela, mas nem fiz o review, ó Ela já tá engatilhada Ela é uma arma muito bonita, camuflada, já Ó Mano, viado Ó, vamos passar aqui já Vamos passar aqui, viu? Cara, cada minuto que passa, a gente escuta um barulho diferente, mano É, pra cá Peraí Tropa, tem uma música morta aqui, véi Ó lá, mano Uma música morta ali, Kleber Na câmera não vai pegar, mano Tá aqui, ó Caralho Tá bem aqui, ó Tá vendo? Ah, isso não importa Não vai dar pra me ver aqui Peraí, vamos Vamos por ali, ó Vamos sair, vamos na saída Tropa do sol Tô com cagaço de medo, mano É que vocês... E eu peidei Mano, eu tô soltando cada peida aqui, véi, de medo Na moral, troca Vocês não tem nem ideia, mano Eu já me perdi Ai, de medo Mano, eu vou mostrar pra vocês o que é o bagulho aqui, mano É bizarro, pode cair, Zebra Que a gente vai ficar no piscinto, mano Ó Que tem fralda de menino Olha que tocinha, tá Então Aqui não tem nada Pode cair, pega Troca, não vai cair aqui, ó Pra quem quiser entrar aqui, ó É meio do nada É uma estrada Machucou? Não? Cuidado, Zebra Ó, mano, ó Meio do nada A gente vai entrar Você quer entrar de novo? Ó, tropa A gente vai finalizar o vídeo desse aqui Porque não dá, não, mano Tá ligado? Tá ligado, ó Velho, eu vou esconder a arma aqui, mano E é isso aí, mano Ó Esse lugar não entra mais nem fudendo Tá ligado? E é isso aí Pra primeiro lugar O que você acha disso aqui, mano? Desse lugar macabro aqui Olha aí O que você acha disso? Bom, mano Bom, o cara tava se peidando toda hora Que gemendo de medo, velho Mano, tipo assim É um lugar que eu não recomendo vocês vindo Tá ligado? A gente veio sozinho Não era nem pra gente ter vindo sozinho Porque esse lugar tem que vir com acompanhado Com certeza E, mano, não vem aqui Não recomendo vocês vindo Porque tem muita aranha A gente não ficou Porque tem muita aranha Formiga e mato A gente pode pegar alguma doença Tá ligado? Ainda bem que onde Eu fui aqui Porque eu conheço aqui Eu já fui Aqui não tem, tipo Caco de vidro Nada Aqui é só Mano, aqui é só folha e barro e formiga Muita E muito mato Toda hora que você pisa Você assusta Porque você acha que é teia de aranha Tá ligado? Toda hora que eu tava pisando E achando que era teia de aranha Então é isso Eu vou finalizar o vídeo aqui Por favor, deixa o like, inscreve no canal Deixa o gostei, mano Aí fortalece Eu desanimei de gravar vídeo Mas eu vim com todos os meus esforços Pra gravar vídeo aqui E é isso aí, mano Tá ligado? Eu vou finalizar o vídeo por aqui Um beijão no coração Falou Tchau